Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E dessa vez, meus amigos, eu tenho uma parada muito louca pra fazer aqui com vocês Mano, eu tô gravando direto da Alemanha, estou em viagem aqui para o Campeonato Mundial de Clash of Clans Acompanhando aqui tudo de pertinho, você pode ver isso lá no meu Instagram, beleza? Então por isso que a gente tá meio corrido aqui pra fazer os vídeos pra vocês, mas a gente não pode parar, tranquilo? Vamos lá, vamos lá, eu quero mostrar um negócio bacana pra vocês Saiu aqui a Shelly Bruxa, e pra quem se lembra, eu falei que eu iria sortear algumas skins para os apoiadores na loja E eu vou fazer isso pra vocês essa semana A promoção da Shelly Bruxa dura 19 dias e 12 horas Todo mundo tem a Shelly, todo mundo tem a Shelly, ou seja, todo mundo pode participar Então o que eu vou pedir pra vocês? Olha só, vem aqui na loja, vem aqui, insere o código VINHO Inserir o código VINHO aqui, ó, coloca INSERIR, vai aparecer aqui em cima do lado da loja Apoiando o VINHO O que você vai fazer? Você vai printar essa tela aqui, exatamente do jeito que tá aqui Printa a tela e edita a imagem colocando o seu nome e a tag da sua conta Sabe pra quê? Pra que nenhum espertinho pegue o seu print e remande como se fosse dele, entende? Já pra gente evitar qualquer problema Aí, meus amigos, eu vou fazer uma postagem assim que sair esse vídeo Lá no meu Facebook, que está aqui, primeiro link na descrição Você vai lá e comenta essa minha postagem somente com a imagem Exatamente disso Só coloca a imagem Por quê? Se você fizer um outro comentário Na hora que tiver o sorteio, pode ser que sorteie o seu comentário E se seu comentário não tiver imagem, você não vai ganhar Porque vai ganhar o comentário sorteado Eu vou sortear inicialmente, meus amigos, 5 skins da Shelly Bruxa pra vocês É isso mesmo, só pra quem é apoiador do canal Então printa a tela, coloca a sua tag, o nome da sua conta E manda no post que tá aqui no link desse vídeo, cara Primeiro link desse vídeo Manda lá esse print, porque eu vou sortear pra vocês no domingo Olha só, domingo à noite Eu sorteio essa parada pra vocês aí 5 Shelly Bruxas inicialmente Dependendo da quantidade de comentário que tiver Eu penso em aumentar essa quantidade pra vocês aí Até porque todo mundo tem a Shelly E obviamente que todo mundo merece a Shelly Bruxa Então eu vou ajudar o que eu puder fazer Já que vocês também me ajudam, beleza? Bora fazer o seguinte Amigão, você acha que eu vou sortear a Shelly Bruxa pra vocês e não vou comprar? Óbvio que eu vou comprar Aproveitar, mano, vamos comprar essa parada aqui Isso aqui a gente testa em outro momento Já vou comprar agora aqui Já tô aqui, né, velho? Tô aqui pra quem ficar esperando, já que o bagulho vai sair E, mano, a Shelly Bruxa, cara Shelly Bruxona Shelly Bruxinha Que top, cara Dá um printzão aqui, ó Topzera E venho aqui na Shelly Bruxa 150 gemas, mano Isso aqui sabe quanto dá, meu brother? Sabe quanto dá? 37 mangos, mano É 37 mangos que você vai ganhar aí, ó 150 E tá aqui Shelly Bruxa Mano, linda Linda demais Linda demais Linda demais Top demais Essa skin aqui, animação Sensacional 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 E a gente vai brincar com a Shelly Bruxa, mano Óbvio que a gente vai brincar com a Shelly Bruxa Claro que a gente vai brincar com a Shelly Bruxa Tá aqui, ó Bonitinho, ó Visual de Halloween E a gente vai brincar com ela Utilizando o poder de estrela Tônico Revigorante Selecionar E vamos lá Bora lá, rapaziada Esse mapa aqui é um mapa bacana, cara Aqui já começa a ter um jogadorzinho melhor, né? Que eu tô com 500 e lasquetada de troféu aqui com a Shelly Mas vamos lá que a gente tá de Shelly Bruxa, mano Vamos lá O negócio aqui é pegar as caixas rapidamente E tentar encher aqui o nosso poder de estrela E aí, Leon Você quer vir aqui mesmo, Leon? E aí, Manoel Primo Você quer vir aqui, Manoel Primo? Manoel Primo Você quer vir aqui? Opa Cada um levou um Ficou todo mundo feliz Vou pegar essa parada aqui também E aí, Leon? Vou pegar aqui também, amigão Ficou de graça Eu pego Ó o outro O Leon vai tomar um bote, aquele Leon ali Tchau Calma Amigão Tô de Shelly Bruxa, meu brother E não vai ser só eu de Shelly Bruxa, não Os inscritos que é top Os inscritos que apoiam lá Vai ter a possibilidade de ganhar Caramba Tomar cuidado Que isso aqui já tá upado, hein, velho Essa parada aqui tá toda upada A gente tá com a nossa barrinha cheia aqui Faltam seis Ó, ó Disse que vou e não fui Aí fui que iu e não iu Tá vendo? Opa Opa E aí? Você quer? Você quer? Tá de sacanagem, né? Opa Ih, amigão Ih, amigão Tchau Uou, louco, mano Eu não tinha testado o super dela, velho Tem um bagulho muito louco no super dela Tem um bagulho muito louco Ficar aqui na boa Eu fui pegar um powercub lá embaixo Os dois caras tão aqui, ó A gente faz assim, ó E a gente vai levar Que a gente vai levar Não Opa Vai morrer, vai morrer Toma Ô Shelly bruxa, pô Que isso? Respeita a Shelly bruxa aqui Que é nóis Ah, lindona Mano, que top, velho Que top, Shelly bruxa Que top, que top, que top Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Mano, não tá dando erro de conexão A alegria está no meu coração E aí, Corvo Você quer vir aqui, Corvo? Isso, Corvo Pega aí a caixa pra mim, vai Morri Fui solado Fui solado pelo Corvo, mano É, rapaziada O Corvo O Corvo tá forte, né, velho Esqueci que o Corvo tinha sido E eu não tava com Nossa, mano Fui na gana pra matar o Corvo, velho Isso que dá não respeitar o Corvo Não adianta, brother Não adianta, não vai ter rodadinha Não vai ter nada Isso Vamos aqui, ó Vou pegar aqui Vai pegar isso aí, Colt Você não vai querer pegar isso aqui não, né, Colt Vou fazer assim, ó Cuidado com a rosa Sai, rosa Toma cuidado com essa rosa aqui, velho Toma cuidado Não vou ficar apertando rosa nenhuma, não Porque Não tô aqui pra isso, velho Obrigado, Colt Muito obrigado, Colt Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Vai vir pro outro lado aqui? Tá bom, gente Ah, mano Ficou em cima de mim, cara Ah, covarde Tá bom, mano Tá bom, quatro trofeuzinhos Vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma Caraca, velho Ah, ganhei uma Tomei um sapeco de um Corvo E agora, mano Passado Vamos lá Bora lá, rapaziada Bora lá Vamos, 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 vamos Tem muita caixa aqui, hein, rapaziada Dá pra gente ir Dar uma vitóriazinha aqui pra nós, né, velho Boa Os caras não querem caixar aqui não, os caras querem o meio lá Tchau Ai não, né, fi Ó, louco Bibi zona, velho E aí, Bibi E aí, Bibi Não adianta correr Mano, a Bibi anda muito rápido, velho E aí, Bibi Mano, muito louco super, velho Sério, eu mesmo não tinha percebido nesse super Que faz tipo, sei lá, mano O bagulho do dia das bruxas, velho Vou esperar um pouco de vida aqui Que eu não tô Não tô aqui pra Ficar tretando com ninguém Tchau, Tara E aí, mano E aí, Corvo Ô, Corvão Toma cuidado com o Corvo Porque eu fui solado por um Corvo, né Corvão Corvão Vem aqui Ô, Corvo Aí, Corvo Aí, mano Tá de brincadeira, né, Corvo Respeita, pô Respeita, mano Respeita a minha Shelly Bruxa, velho Tá louco, mano Tá louco Apresentei pra vocês aqui a Shelly Bruxa Já sabe, né, mano Cola lá na loja Faz tudo que eu falei Me apoia lá Dá o print Coloca no print o seu nome E o código da sua conta Que você pode encontrar aqui em social Clicou aqui em social Você já encontra O nome da sua conta Aqui, ó O seu ID, ó Aqui em cima E já era Só pra garantir o seu Pra ninguém copiar o seu E show de bola Que eu vou sortear 5 inicialmente Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer Mais sorteios pra vocês Tranquilo? É isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abraço E é isso aí Fui! Fui, falou, aquele abraço Obrigado.